O 5G já é realidade e para que a tecnologia chegue a mais pessoas, o governo está modernizando o sistema e trocando os kits para a recepção de televisão aberta por satélite. 17 mil equipamentos já foram entregues de graça para quem faz parte do Cadastro Único. Internet mais rápida, sem interferências e com menor custo de energia é o 5G. E para que a nova tecnologia não afete o sinal de televisão da população, o governo está trocando os kits de TV parabólica. A migração do sistema de recepção pela parabólica para o novo sistema digital é necessária porque a rede 5G utiliza na sua transmissão, na transmissão da antena, a mesma frequência que atualmente a recepção da parabólica convencional utiliza. Então é importante efetuar essa troca, essa migração para o novo sistema digital para evitar qualquer tipo de interferência ou interrupção no sinal da sua TV pela parabólica. Os kits para a recepção de televisão aberta por satélite estão sendo distribuídos para famílias que estão no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. A entrega gratuita começou pelas capitais e agora está em cidades acima de 500 mil habitantes. Até agora já foram mais de 17 mil instalações em todo o país. O senhor Francisco já recebeu o equipamento e conta que a imagem da televisão melhorou muito. A bicha chiava, dava problema, ia ligar, ia ficar ali, tá, 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 a vida toda. E a TV hoje, como é que é a imagem? 100%, 100%. 100%. Vamos lá.